Olá, olá meus amigos, estamos aqui um pouquinho atrasados, né? Só um pouquinho. Olá, muito bom dia, muito bom dia. Estamos aqui para fazer uma live mega, hiper, ultra rápida hoje, que daqui a pouco, às oito e meia, eu tenho um encontro com os meus outliers. Bom dia, bom dia. Quero falar hoje sobre consistência, consistência. Consistência é a chave do sucesso. Consistência na execução, tá? Tem uma frase que eu falei ontem para os outliers que a execução, a execução é o caminho para a prosperidade. A execução é o caminho para a prosperidade. Então vamos lá, vamos falar sobre execução, consistência na execução. Bom, muito empresário, muito empresário acredita no mito, no mito do mito da pílula mágica, né? Do objeto brilhante, né? Que a gente fala. No mito de que você vai descobrir uma coisa e que aquela coisa vai te, cara, vai te catapultar para um lugar incrível, alto, incrível, monstruoso e... E não é assim que funciona. Não é assim. Porque muito empresário fica o tempo todo atrás da fórmula mágica. Ali da pílula mágica, do elixir, né? Assim, cara, tem que descobrir uma coisa que aquela coisa vai... Aquilo é... Não é assim. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Definitivamente não é assim que funciona. O que funciona, e não sou eu que estou falando isso... Aliás, cara, se você está gostando aqui da nova temporada das lives, começando aqui mais uma temporada, faz o seguinte. Senta o dedo aqui no coração aqui. Senta o dedo aqui no coração. Clica lá no coração para o Instagram entender que essa live é uma live relevante, que de fato entrega conteúdo de verdade. Porque daí o Instagram entrega essa live para mais gente, ok? Para mais gente. Então, vai lá. Senta o dedo aqui no coração. Vai lá. Clica no coração. Coração, 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 coração. Na verdade, não precisa ficar clicando. É só apertar o dedo que sai. Daí o Instagram vai entender. Ah, legal. Essa live é legal. Ok. Maravilha. Então, vamos lá. Como que funciona... Não sou eu que estou falando isso, tá? Quem está falando isso são esses livros aqui, tá? Não sou eu, não. Como que funciona... Para funcionar, né? O que funciona no mundo dos negócios? A primeira coisa é... Você começa da onde você estiver. Como assim, Conrado? Ah, Conrado, eu não tenho dinheiro. Cara, começa sem dinheiro mesmo. Eu ainda, sei lá, não sei contratar pessoas. Você começa sem saber contratar pessoas mesmo. Porque você vai fazer uma coisa chamada melhoria contínua. Qualquer negócio, para crescer, ele tem que ter melhoria contínua. O que é a melhoria contínua? É você começar de onde você estiver. Não interessa se você sabe mais, menos, se você é melhor, pior, se o produto é melhor, se é pior, se o serviço é prestado por 10 pessoas ou uma pessoa. Simplesmente não interessa. Não interessa. O que interessa é você começar, você entender o que... Qual o resultado que você está tendo a partir de indicadores, ok? Indicadores. E olhando para os indicadores, que são os números que vão mostrar como que o seu negócio está, você vai encontrar quais os números que, de fato, você tem que mexer, quais os parafusos que você tem que apertar, para daí você melhorar aquele negócio. Então, por exemplo, vou montar um negócio, sei lá, de vender bateria para celular. Bateria, sucesso é uma decisão. Eu vou vender bateria para celular. Legal. Bom, legal. Como que vende? Cara, não tenho a mínima ideia. Mas eu vou tentar vender em três lugares diferentes. Eu vou tentar vender essas baterias no... sei lá, no Instagram. Vou tentar vender no supermercado. E vou tentar vender no porta-a-porta. Beleza. Bateria custa, sei lá, 200 reais, vai. E aí eu compro na China por 50 e vendo aqui por 200. Beleza. Aí eu começo a tentar vender para o Instagram, começo a tentar vender no supermercado e no porta-a-porta. Primeira coisa, eu tenho os números. Aí, de repente, eu descubro que no porta-a-porta, essa bateria aqui, para cada dez portas que eu bato, eu vendo uma. Legal. 10% de conversão. O problema é que eu só consigo bater em dez portas por dia. Aí tem um problema, porque eu não tenho escala. No supermercado, eu descubro que para cada dez baterias que eu deixo no supermercado, eu vendo ao longo de... por dia, vai. Eu vendo duas. Pô, interessante. Quanto mais supermercados eu vender, mais eu abrir, né? Quanto mais supermercados eu colocar minha bateria, mais eu vou vender. Pô, que interessante. Só que eu descobri que o supermercado me paga em 60 dias aquilo que foi vendido lá. Então, eu vou ter que comprar a bateria à vista, vou receber a bateria, então eu pago. Aí daqui a um mês eu recebo. Opa, já tem um mês que o meu dinheiro já foi e não voltou. Daí eu começo a distribuição para o supermercado. Digamos que demore mais um mês, já são dois meses. Daí o supermercado vai vender a bateria ao longo de um mês, são três meses. E ele vai me pagar depois de 60 dias, são cinco meses. Então, eu vou investir o meu dinheiro e eu só vou receber o dinheiro, o retorno, né? Cinco meses depois. Isso faz o quê? Isso faz com que eu fique travado sem ter dinheiro para reinvestir. E com isso, eu não cresço. Então, eu só vou reinvestir a cada cinco meses que é quando eu recebo o dinheiro que eu investi no primeiro mês. Hum, não parece ser um bom negócio. São os números, são os indicadores. Aí eu descubro que se eu vendo no Instagram, por exemplo, eu, para cada dez pessoas que clicam no meu anúncio de venda de bateria, uma compra. Legal. Só que eu consigo fazer com que cem pessoas cliquem no meu anúncio. E eu recebo o dinheiro mais rápido, mais com uma taxa de antecipação de cartão de crédito de cinco por cento. Sei lá. Legal, eu perco cinco por cento, não tem problema. Porque eu perco cinco por cento, mas eu recebo o dinheiro em uma semana. E daí, no final da semana, eu já tenho dinheiro de novo para investir. O que é que isso acontece? Eu tenho um giro maior, apesar de ter uma perda de capital. Porque eu tenho uma perda na taxa de antecipação do cartão de crédito. Esses números é que vão falar para você qual é o melhor meio. E, de repente, o melhor meio é... Eu vou fazer Instagram, aí eu vou pegar uma parte do dinheiro e depois vou investir no supermercado. Legal, bacana. Por quê? Porque no supermercado eu recebo mais, mas eu tenho um ganho maior. No Instagram, eu tenho uma antecipação que me come parte do dinheiro. E a taxa de conversão é menor. Esses são indicadores, números. Se você não tem números no seu negócio, você não consegue medir o seu negócio, você não consegue saber o que está dando certo, o que está dando errado. Agora, quando você tem os números, você tem que ter os números do seu negócio. Cara, eu poderia ficar falando aqui umas 40 vezes. Tenha os números do seu negócio. Quando você tem os números do negócio, os indicadores do negócio, você consegue fazer uma coisa mágica no mundo de qualquer empresa, que é melhoria contínua. Só que melhoria contínua pressupõe execução contínua. Então, imagina que você fez um mês de vendas. Você pegou os números, viu onde que estava dando certo, onde que estava dando errado. Guarda uma coisa. Dentro de tudo que dá certo, tem alguma coisa que deu errado. E dentro de tudo que deu errado, tem alguma coisa que deu certo. O seu trabalho, como dono do negócio, é ser isento emocionalmente, isento emocionalmente, para que você tenha essa isenção emocional, permita você a olhar uma coisa que deu errado, que você botou seu dinheiro, seu dinheiro sumiu, ver o pó, ver o vinagre, você olhar alguma coisa que deu errado e encontrar dentro daquilo que deu errado, o que deu certo. Porque aquilo que deu certo, ou seja, que tem um indicador positivo, é que você vai, na próxima execução, ampliar. Então, ah, eu descobri, por exemplo, em 2000 e... sei lá, em 2012, 2013, vai, 2013, 2013, eu gravava vídeos e, cara, e os vídeos não no YouTube. Tem vídeo meu lá desde 2006 e os vídeos não iam pra frente, não iam pra frente, ninguém curtia, ninguém comentava, ninguém clicava no gostei lá no YouTube. E eu falei, cara, e gravando vídeo, gravando vídeo. Então, a execução continua olhando os indicadores. Cara, não está dando certo, aí eu fui mudando um pouquinho. Aí, um dia, eu falei sobre o que hoje nós chamamos de Mindset. Isso em 2013, nem existia o nome Mindset, né? Na verdade, eu botei o nome Mindset porque eu li o livro lá da Carol Dewey, que lá, Mindset. Então, aí eu gravei um vídeo sobre Mindset. Até hoje, lá. Em 2013, eu com... Eu estava com uma camiseta, camiseta que eu usava... que eu usava pra dormir, assim. Uma camiseta com uma... Sabe aquela gola tomada que cai, aquela gola expandida, né? Que vinha até o ombro, quase, assim. Descrito paz, assim. Aí eu gravei um vídeo na minha casa, com a iluminação do abajur. Cara, negócio mega, hiper, ultra... Amador. E fui lá e gravei. Só que aquilo dali, cara, fez um baita efeito. Um monte de gente curtiu, um monte de gente... Eu nem lembro o que eu falei, na realidade. Eu falei alguma coisa que estava passando na minha cabeça na época, mas eu não lembro do tema, né? E fez um baita sucesso. Eu olhei e falei, olha só, rapaz. Olha isso. Eu... Opa! Como é que é? No Spam 90... Rafael? É o Rafael que está aqui? Ah... Rafael, é você? É você? Fala aí se é você. Seu amigo Rafael Feliz quer dizer o quê? Que é você ou que... Você conhece o Rafael? Então me fala aí. Rafael Feliz é um grande amigo meu. Depois eu vou contar a história dele. Cara, uma pessoa muito querida. Se for você, cara, que legal que você está aqui. Muito bom. Então, eu gravei um... Gravei um... Não, não. Não é o Rafael. Ok, então esquece. Então, eu gravei um... Eu gravei não. Eu... Eu... Meu nome é Rangel. Ok, ok, ok. Tá tudo certo. Então, o que eu fiz? Eu... Cara, deu certo. O vídeo começou... Um monte de gente botou em gostei, um monte de comentário. Falei, cara, que que é isso? Que... Ah, que eu falo do Rafael. Tá bom, verdade. É... Eu olhei e falei, nossa, que... Que diferente. Eu gravei um negócio que nem tem a ver com o negócio. São opiniões minhas a respeito da vida. Deixa eu gravar de novo. Quer dizer, no meio de... Sei lá, de 50 vídeos que não deram certo, eu gravei uma coisa um pouquinho diferente que explodiu. Cara, que legal. Aí, o que que eu fiz? Gravei de novo. Explodiu. Gravei de novo. Explodiu. Querei outro vídeo de mindset. Explodiu. Aí, fiz um de negócio. Pouca gente. Mas já aumentou. Pouca gente, mas já aumentou um pouquinho. Gravei mindset. Sete. Cara, um monte de gente curtindo, comentando, falando, compartilhando. Negócio. Cresceu um pouquinho, mas não tanto. E olha, que animal, cara. Então, quer dizer, quando eu falo sobre filosofia de negócios, quando eu falo sobre mindset, modelo mental, muita gente, muito mais gente curte. Quando eu falo de negócios, não é tanta gente que curte. Só que eu descobri uma outra coisa logo depois. Que quando eu falo sobre mindset, de fato, é um assunto muito mais aberto. que não só donos de negócios curtem, mas quem não é dono de negócio também. Eu falo pra dono de negócio. Só que quando eu falo de mindset, obviamente, mindset vai pra todo mundo. É uma filosofia de vida. Só que, quando muita gente curtia, o que acontecia era que, por exemplo, no Instagram, o Instagram entrega pra mais gente quando muita gente curte. Então, mindset é um tema que mais gente curte, entrega pra mais gente e várias dessas pessoas são o quê? Donos de negócios. Que não me conheceram por meio do conteúdo de negócio que tem um engajamento muito menor. Porque é um conteúdo muito técnico. Mindset é um conteúdo emocional. Negócio é um conteúdo técnico. Então, o que aconteceu naquela hora é que eu entendi que alguns tipos de conteúdos mais emocionais engajavam mais e conteúdos técnicos não engajavam. Porém, porém, mostravam pro público que eu queria, para o qual eu queria falar que eu, de fato, entendia do que eu estava falando. Com isso, eu atingia mais gente falando de mindset e eu conseguia mostrar, de fato, quem eu era falando de negócios. Mas eu descobri isso por meio da execução contínua. Mesmo que a coisa não estivesse dando muito certo. Mas eu fui mudando e fui descobrindo os caminhos. Por isso que eu falo de mindset e também falo de negócios. Por quê? Porque mindset é algo altamente necessário, mas pouca gente sabe disso, mas é altamente necessário e que atinge muito mais gente. Negócios é algo que atinge pouca gente e o engajamento é menor. Por quê? Porque é mais técnico, é mais racional. Isso daí, isso daí mudou o meu jogo. Mudou completamente o meu jogo. e na verdade eu leio sobre isso faz algum tempo já, faz bastante tempo inclusive, a partir de 2002. Desde 2002 que eu leio sobre comportamento humano, desenvolvimento humano, mindset, falo sobre negócios. Mas eu sei que essa parte de mindset é a parte que me faz ser um empresário muito melhor e ter mais lucro e ganhar mais dinheiro, etc. Porque eu tenho mais controle emocional. E esse controle emocional é olhar dentro do que deu errado tudo o que deu certo e expandir. E olhar dentro do que deu certo o que deu errado e eliminar. Melhoria contínua. Mas a melhoria contínua só vem da execução. É no meio de um monte de coisas que deu errado que você descobre aquilo que deu certo e expande o que deu certo. De novo, é no meio daquele monte de coisas que deu errado que você, com isenção emocional, já entrando aqui no outline aqui que são 8h30, é no meio é no meio daquele monte de coisas que deu errado que você, com isenção emocional, descobre o que deu certo. E quando você descobre o que deu certo no meio daquele monte de coisas que deu errado, você expande o que deu certo e elimina o que deu errado. E você vai tendo melhoria contínua. Com a melhoria contínua, você consegue melhorar o seu negócio a cada execução e vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. E uma dada hora, independente de onde você começou, você está num lugar bom. Independente de onde você começou, você está num lugar bom. Então, você vai fazer o seguinte, olha pro teu negócio, olha o que que tá dando certo no seu negócio, o que que tá dando certo nele. amanhã me lembra de contar a história de como que eu criei o treinamento oito peixe vendo o que deu certo dentro de um monte de coisa que tava dando errado na minha agência. Me lembra, me lembra isso, tá? Me lembra isso. Então, nunca deixe de executar porque você acha que não sabe o que tá fazendo. Você não vai aprender se você não executar, entendeu? Nunca deixe de executar, nunca deixe de executar. Porque se você não executa, você não aprende, porque você não vê, você não tem a chance de encontrar do que deu certo dentro de algo que deu errado. Porque vai dar errado, normal, vai dar errado. Só que você tem que descobrir dentro do que deu errado o que que deu certo. É aquilo ali que você vai retirar do que deu errado e vai expandir. Por exemplo, meu conteúdo de mindset dentro de conteúdo de negócio. O conteúdo de negócio não tava engajando, o mindset engajou. A partir dali, eu comecei a fazer a melhoria contínua que foi gravar mais conteúdo de mindset misturados a conteúdo de negócio. Tá? Pessoal, vou entrar lá no Outlier. Então, grande abraço. Amanhã estaremos de volta aqui, 7h28 da manhã. Grande abraço pra você. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Tô te falando. Desde que você não desista e continue crescendo sempre. Vai funcionar. Pode acreditar. Vai funcionar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.